Eu pensei que alguém me tinha me revolvido da chamada. Não. Gente, toma cuidado que essas chamadas são gravadas, tá? Para não atrapalhar. Então, vamos continuar. Maria Oliveira. Espera aí, Prô. Vai para entrar. Tá bom, Laura. Já olhei, já coloquei você. Eu vi você entrando. É que o meu primeiro, eu coloquei vários, três produtos. Aí, eu coloquei estampas diferentes. No problema. Você vai falar quais são as estampas. Consegue mostrar o seu project primeiro? Uhum. Sim. Muito bom. Do you like umbrellas? Uhum. Flower. Uhum. colifor. And spot. Very good. Are five pons. They are five pons. Do you like greens? Colorful? Are one pons. Do you like belt? Jacket? Are three pons. Do you like bracelets? Colorful? Are two pons. Good. Só quando a gente for falar um adjetivo, uma qualidade, ela vem na frente, tá? Então, é colorful, bracelet, stripe, belt. Very good, Maria. Felipe? A Tietchan vai deixar os comentários para o finalzinho, tá? Depois que todo mundo apresentar, aí nós falamos a respeito deles. Fê? Meu celular despertou aqui, desculpa. No problem. É minha vez, né? Yes. Dá pra ver? Yes. Me tiraram da chamada. Só você entrar de novo. Gente, sempre fica brincando, por favor. Posso começar? Please. Spot watches, seven pounds. Checkers belts, nine pounds. Stripe wallets, four pounds. E spot bracelets, five pounds. Very good. Direto ao ponto, né, Felipe? Uhum. Pedro. Pedro. Você é um project? Yes. Peraí, deixa a folha parada um pouquinho, não mexe. Isso. Agora você põe... Mostra a parte de cima, que você só mostrou embaixo. Aí, very good. Pode falar, Pedro. Quais são os seus produtos? Ring orange, six pounds. Noelle earrings, nine pounds. Avelas package, seven pounds. Spot watches, ten pounds. Very good. Também foi que nem o Felipe, né? Já direto ao ponto. Maitê. Aí, Maitê. Very good. A maioria ficou colorful, né? Heloísa. Eu vou mostrar o meu. Ficou ruim? Ficou. Mas pelo menos eu fiz. Ai, meu Deus. Helo, ficou travada? Helo, você está travada. Para mim, eu não estou travada. Eu não sei o que aconteceu. Daqui a pouco ela volta. Vai falando, então. Depois que você terminar de falar, aí você mostra o seu project. Do you like umbrellas? It's colorful, two pounds. Do you like rings? It's colorful, six pounds. Do you like bracelets? It's colorful, ten pounds. Do you like watches? It's colorful, four pounds. Very good. Também colocou tudo colorful, né? Uhum. Ok. Dá para? Tenta mostrar agora. Isso. Very good. Depois vocês podem compartilhar a foto do project no grupo, tá? Quem ainda não compartilhou. Sofia? Pronto, Sofia está me chamada? Yes. Já está mostrando o project dela. Ah, é porque... Pode começar, So. Muito bom, Sofia. Gostei que cada um você colocou uma estampa. Muito bem, era isso mesmo. Gustavo? Gustavo, você ainda está aqui? Ele está, só que ele está com o microfone e a câmera. Ele está com o microfone e a câmera. Ok, eu vou chamar outro e depois eu chamo ele de novo. Maria Consolaro. Para mim, ele não está aparecendo. Está aparecendo? Sim. Maria, não estou conseguindo ouvir você. Espera, para mim, o Felipe está com duas telas. Ah, é que eu estava testando aqui, meu celular que ele travou, aí eu estava vendo. Aí eu fiquei com duas telas. É meu celular aqui e a flor da minha mãe. Ok, não tem problema. Maria Consolaro, não estou conseguindo te ouvir, minha flor. Eu não sei esse número. Ai, 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 ai. Que número você colocou aí? 20. 20. 20. É a brown wallet, olha. 20. Vamos ver. É a gold bracelet. É a gold bracelet. É a gold bracelet. Muito bom. E? A gold and a silver rings. A gold and a silver rings. A gold and a silver rings. É muito bom. Muito bom. Letícia Leonardo Raoni Raoni, turn on your camera, liga a sua câmera Raoni, consegue ouvir a professora? Laura 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 Agora mostra aí Show us our 12 songs Roslet is 5 songs Laura is 10 songs Watts is 20 songs Muito bom. Só faltou falar estampa aí, né, Laura? Leonardo e o Raoni. Tem alguém que eu não chamei? Tem que eu não chamei. Tem alguém que eu não chamei? Não, por favor. Ok. E aí, acharam fácil ou difícil fazer o project? Fácil, né, Bruno? Fácil? Eles ficaram... Fácil. Lindos. Ficaram todos muito bonitos, muito coloridos. Adorei a variedade aí de produtos. Vou comprar um de cada um. Não estava nem muito difícil, nem muito fácil. Não, estava mais ou menos? Vou comprar todos os produtos. Vocês são muito bons vendedores. Vocês estão com um Activity Book aí? Sim. Sim? Então, quem não está, corre lá, pega ele lá. Vamos corrigir um exercício rapidinho. O que você assistiu, Pronto? Mas o de exercício, né, Pronto? Isso. Qual a página? O Activity Book aí, Naila. É na página 29. Tá. Naila? Errei. Isso. Antes teve o negócio que a gente falou sobre os projetos, né? Isso. Conseguem ver o meu livro? Sim. Falta corrigir a página 28, né? 29, quer dizer. Pronto, eu não tenho nenhuma dúvida aí. Além daquela lá que você tirou a minha dúvida. Sim. É só para corrigir mesmo como vai ser comum. Tá. Então, vamos lá. Eu vou chamando um de cada vez. Oi? Só exercício um, né? É, porque o exercício dois é pessoal, né? Cada um escreveu o seu. E foi o que vocês colocaram no project agora. Deixa eu só. Ô, Prontinha, dois a mais, né? Eu coloquei algum... Eu pensei em um e coloquei, né? Só para ele. Não está aí. Ah, Oni, você está aí. Consegue apresentar seu project? Dá para mim ver? Ah, agora está dando. Pronto. Pronto. Isso, deixa só o Raoni apresentar e nós já continuamos. Por que apareceu na sua tela que o Raoni saiu? Não sei, vai ver que ele estava usando outro aplicativo. Pode falar, Raoni, quais foram os seus produtos? Isso. 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 Point Wallet. É... 24. Colorful. 10. 4. E rings. 5. Stripping umbrellas. Qual é a estampa de umbrellas? Desculpa, eu não entendi. Stripping. Ah, stripping umbrellas. Tudo bem. Isso foi muito bom. Pronto. Pronto. E são todos vocês? O quê? Todos eles já? Sim. Ok, então vamos voltar em nosso livro activity. Então vamos lá na activity book. Pronto Na página 29 Na página 29 Eu não sei Esse E Meio que parece um E Antes dos números quer dizer o que? Aqui É o sinalzinho Do valor É o pounds É o sinalzinho de pounds Então vamos lá Número 2, nós tínhamos que colocar primeiro A descrição, depois o item E por último o preço Qual que é o número 2? This 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 Pots Are six pounds Pots Pots Are six pounds Pots Six pounds Número 3 This This Stripe belt Is A Stripe belt Is Five pounds And six pounds Stripe belt Is Four And five pounds Number Number four Number four Is Is Five Or melhor Twenty Pounds Twenty Five Five Pounds Five Five Pounds Five 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 Colocar uma vírgula aqui. Número 6. These colorful bracelets are 2 and 14 pounds. Are 2 40 pounds. E o número 2. Cada um tinha que escrever o seu de acordo com o que vocês colocaram no project, no shop de vocês. Itens. Wallet. Umbrella. Necklace. Pronto. E assim por diante. Wallet. No exercise 2 eu não fiz, eu não coloquei o que eu coloquei no meu project, porque o project nem tem tudo isso. Tá, é não, realmente, o project era para escolher só quatro produtos. E no activity book era para você treinar quais eram os... primeiro nós temos que colocar o produto e depois a descrição, né? Era só para você treinar mesmo, para praticar a forma escrita. Ok? Ok. Alguma dúvida até agora? Não. Não. Na próxima aula, na terça-feira, ao invés de fazermos o ditado com os números de novo, nós vamos corrigir mais um exercício antes das férias. tá bom? Ok. Ok. Ok? Bye-bye. Thank you. Congratulations. Parabéns pelas apresentações. Vocês acasaram. Ficou lindo. Bye-bye. See you next week. Miss you so much. Bye-bye. Bye-bye. Oi. Pode falar. Então, não vai ter o ditado com os números escritos? Não, eu vou deixar para corrigir mais um exercício antes das férias. Ah, tá. Tá bom? Entendi. Bye-bye.